Senhor meu Deus, quero te agradecer Por mais um ano que passou Tua santa mão me sustentou Eu sei, não foi fácil, impossível, enfrentei Às vezes sorri, às vezes chorei Mas não desisti de ti, oh aleluia Aleluia, 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 aleluia Que eu ame as pessoas e me doe mais Que a guerra seja atormentada de paz Que minha vontade seja o teu querer Meu Senhor, adeus ano velho e que venha o novo Senhor, quero estar contigo de novo E a ti eternamente Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia